Eu achava que eu não tinha tanto assim para aprender, porque eu tinha um estilo, para fazer artes visuais, fazer artes plásticas, e resolvi tentar aprender algo novo, algo inédito, que era a computação gráfica na época. Então, fiz faculdade de matemática para poder fazer futuramente um mestrado ou alguma coisa na área, porque nas minhas pesquisas, computação gráfica só tinha em mestrado ou doutorado. E para entrar no melhor laboratório de computação gráfica que eu descobri que tinha na América Latina, que seria a USP, que foi o que eu conheci, eu tinha que ser da área de exatas. Fiquei muito feliz de saber que a computação gráfica é a expressão da matemática no computador. Então, eu vou fazer matemática. Fiz matemática e foi a melhor escolha, eu consegui entrar, embora muita gente dissesse que era difícil, que era impossível. Na verdade, difícil, muito difícil mesmo. Você entrar em uma universidade grande é complicado, você tem que ralar, mas não é possível não. E nessa época eu já tinha me assumido como artista, aliás, eu me assumi como artista quando eu fiz a minha primeira exposição. Eu vendi tudo na primeira exposição. E eu gostava dos trabalhos, mas o preço também era 20 reais, 40 reais. Eu sei que foi as duas primeiras horas da exposição, eu tinha vendido tudo. Nossa, aquilo foi um ano muito danado, foi muito legal. Mas eu queria muito além disso. A minha maior professora, eu entendia que não adiantava, só que eu já deu um ensino no ano que tinha, ela tinha pessoas que falavam, você já é profissional, você não precisa ir para a faculdade. Não, precisa, agora não precisa, como que não? Tem muita coisa que eu não enxergo, por conta de não ter uma universidade. Então, o ensino, o estudo, ele abre os olhos da gente. E fiz matemática, porém, enquanto eu atuava na área de artes, lá no Paraná, eu não conseguia muito sucesso. Eu só fui obter sucesso quando eu fui para São Paulo. Aliás, quando eu fui para São Paulo, eu passei a ser reconhecido no Paraná. Lá sim. Porque eu fui para São Paulo. Mas em São Paulo, era muito difícil. Eu tinha uma dificuldade, era assim, muito complicado você ter acesso. As pessoas não te recebiam. Aí eu voltava para o Paraná, lógico que eu não contava que a coisa era difícil em São Paulo. Então, era muito bem recebido. E passei a ser respeitado em São Paulo, quando eu consegui levar o meu trabalho para fora do Brasil. Então, quando o meu trabalho começou a ir para a Europa, o pessoal em São Paulo começou... Espera aí. Isso me revoltou um pouco. Porque o meu trabalho havia mudado. Ele continuava sendo o mesmo. Porém, o fato de alguém de fora dizer que o meu trabalho é bom, aí você acredita. É assim que funciona. Então, no Brasil tem muito disso. Enquanto alguém de fora diz que o seu trabalho é bom, as pessoas parecem que não acreditam. E eu procuro passar isso para os meus alunos. Falar que nós, aqui no Brasil, nós temos muita gente fera. Tem muito trabalho bom, assim como tem lá fora. E que a gente não precisa ficar esperando alguém de fora dizer que o trabalho daqui é bom. Porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente... Talvez seja um pouco da competitividade. Eu notei também, muitas vezes, que o que impedia o meu conhecimento não era o, de repente, eu não ter conhecimento. Mas eu ter conhecimento. Era isso que às vezes impedia. E isso também é ruim. Porque se você não consegue olhar para o seu colega e achar que o seu colega não é seu parceiro, você tem que olhar para o seu colega e achar que ele é seu parceiro. E não que ele é seu concorrente. Porque a gente não... Vocês já viram uma empresa multinacional assim de uma pessoa só? Em multinacional, tem muita gente trabalhando. E tem que trabalhar. Então, se não, uma coisa não funciona. Então, quanto mais você quer crescer, mais você tem que olhar para o lado e ver que seus colegas são parceiros. Bom, então fiz matemática na graduação. Fiz mestrado na escola politécnica da USP em computação gráfica. Então, eu trabalhei a área de textura, texturização de superfícies. Não pintava mural nessa época. Tinha passado pela matemática e passei pela engenharia. No mesmo doutorado, eu resolvi que eu ia fazer na escola de comunicação e artes. Porque eu dei uma volta, mas eu tinha que chegar em artes. Porque senão, já era muito difícil explicar para as pessoas que eu era um artista. Fazendo matemática, um artista. Fazendo engenharia. Embora fosse computação gráfica, eu estava na escola politécnica. Então, fui para a época. Nesse meio tempo, eu comecei também dar aula. Comecei dar aula de arte, arte digital, em várias universidades de São Paulo. Unital, Unipe, Univap. Eu acabei passando e ficando muito tempo nessas universidades. Mas, foi por conta de um primeiro convite. Eu dei uma palestra sobre computação gráfica. E eu tive um convite muito interessante da coordenadora para ministrar um curso. E assim começou a minha carreira acadêmica. E ali eu entendi que não adianta só você construir. Construir e não ensinar como se constrói. Você tem que ir. Por isso, eu penso que a carreira de professor é muito mais do que só uma carreira. É uma doutrina. Você já pensaram o que seria de nós se todos os médicos resolvessem ser médicos? E ninguém resolvesse ser professor? Então, a gente precisa sim ensinar. Até porque quando se ensina, não se aprende. Então, por isso, eu entrei na universidade e nunca mais saí. Então, eu gosto de dar aula. Eu estou dentro da universidade porque realmente é uma área que me satisfaz muito. Mas, lógico, eu dou aula do que eu gosto de fazer. Eu trabalho com arte. Fiquei, então, um tempo em São Paulo. Quando morei várias cidades lá. Eu dou aula em várias universidades e fazendo muitas exposições. Lá eu vivia mais da minha pintura, propriamente dito, do que do salário de professor. O salário de professor servia, basicamente, para eu não ter que prostituir o meu trabalho. Porque nada pior do que, chegando ao final do mês, você tem contas para pagar. E aí você pega uma pintura sua que vale, sei lá, quinhentos reais, mil reais. E aí você tem que entregar oitenta reais. E aí você desvaloriza o seu trabalho. Certo? Então, é interessante você ter um suporte. Então, essa é uma parte que eu achava interessante da universidade. Ela me ajudava nisso. E todos os artistas, vocês não vão ver um artista que não dá aula. O artista, normalmente, ele dá aula de pintura, dá aula sempre relacionada. E faz o seu trabalho de arte. Mas eu ganhava o meu dinheiro com as minhas pinturas. Mas também eu trabalhava muito. Então, teve mês de eu estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, durante o ano, eu fazia dezoito exposições. E aí, eu conseguia resolver essa questão financeira, assim, muito facilmente. Chegou um momento que eu achei que eu pudesse ir para onde eu quisesse. E eu não estava mais tão satisfeito, assim, com a violência de São Paulo. Eu queria um look a mais interessante. Eu já conhecia Natal. E aí, eu vi o concurso da UFRN. Concurso para o professor do Departamento de Artes. Fiz o meu projeto de atuação dentro daquilo que eu gostaria de trabalhar. Que é trabalhar com arte. E seja o que Deus quiser. É isso que eu quero. Se for fora disso, eu não vou. E estou aqui. Acabei assumindo alguns compromissos que não estavam previstos no script. Então, atualmente, eu estou na chefia do Departamento de Artes. Porque eu acho também que, quando você quer fazer, não adianta você só ficar olhando e esperando que alguém faça. Ou falando do afano, faz. Às vezes, você tem que ir lá e fazer. Então, é meio que por conta disso. Teve um período da minha vida que eu tinha muito disso. Ninguém faz nada. Até que eu também, né? Eu não faço nada. Que interessante. E aí, eu comecei a ver o que eu posso fazer. E aí, quando você vê que você pode fazer alguma coisa, nem que seja incentivar os outros a fazer, mas fazer alguma coisa, eu passei a ser mais feliz ainda. Eu passei a... Tinha uma época que eu era bem mercenário, entre aspas. O meu trabalho era só fingir. Eu não fazia um mural assim de graça, mas de jeito nenhum. Tinha que achar, não, tem que achar verba. Tem que... Hoje, não. Então, já aconteceu. Eu pagava para fazer mural. Uma escola, os caras não tinham verba, aí queriam muito e... Ah, então vamos lá. Eu fui lá, corretinho, fiz o trabalho, foi... E me senti muito bem com isso. Certo? Então, quando você para de pensar no dinheiro, você começa a pensar na construção da coisa, aí as coisas começam a acontecer de uma maneira muito mais sólida, muito mais interessante. Não é? Eu não sei se vocês já conhecem o meu trabalho, acho que talvez já temos que conhecer. Eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Diminuíngulos e... Acho que é assim. Acho que é feio, é... Bom, enfim, vou mostrando aqui mesmo. Na verdade, eu falei no início que eu comecei que o meu trabalho era surrealista. Mas como eu mudei? Por que eu saí do surrealismo? Eu lembro que eu comecei a olhar esse livro de surrealistas. Um colega meu sabia que eu gostava de artes surreal. Comecei a olhar os trabalhos, olhei, esse podia ser meu, esse podia ser meu, esse podia ser... E eu fiquei chateado de ver tantos trabalhos na mesma linha do meu. E aí eu resolvi negar o meu trabalho, fazer exatamente o contrário. Então, a minha segunda fase foi, onde a linha era reta, eu comecei a fazer linha torta, onde tinha cores suaves, algumas cores fortes, onde havia degradê, eu coloquei cores chapadas, não tinha contorno com os contornos. Tudo que eu enxergava, dava para fazer o contrário, eu vou fazer o contrário. E teve gente que gostou daquele trabalho, que não é esse aqui não, gostou daquele trabalho. As pessoas gostaram muito, de repente... Mas teve uma vez que chegou uma senhora e falou que eu gostei muito do seu trabalho, mas eu queria te perguntar uma coisa. Está vendo essa linha tortinha sua aqui? Eu falei, se você treinar, você consegue fazer reta? Quando eu treinava, eu comecei a fazer a linha reta. Aí eu comecei a pensar quantas pessoas, de repente, não pensam a mesma coisa. Aí eu já fiquei desgostoso daquele trabalho, já comecei a... Eu comecei a achar que todo mundo deu a olhar, todo mundo está vendo que a linha está torta e acha que não conseguiu fazer reta. E aí eu pensei, vou ter que fazer um outro estilo. Fiz um outro estilo e esse outro estilo, depois de alguns anos, ele... Eu simplesmente, se eu inventei o estilo, vai ser desse jeito. Aí chegou um outro cara que era mais famoso que eu, um trabalho muito próximo do meu. Eu olhei o cara mais famoso que eu, que tem que mudar só ele. E aí, isso foi entre 94 e 95. Aí, no ano de 2005, eu estava terminando meu doutorado e tendo que mudar o meu estilo de pintura. Caramba, foi complicado. Eu fui o ano todo, eu fiz cerca de 800 desenhos, só para mudar, para tentar mudar o estilo. Testes e mais testes, porque eu queria mudar o estilo sem mudar. Eu cheguei nisso, mas era diferente, não era bem assim. E fiz cerca de 800 desenhos e estudei mais de 2 mil artistas, para tentar fugir dos outros artistas. Então, eu olhava e falava, ah, esse trabalho é legal, mas esse já é esse cara. Esse é legal, mas eu quero o meu trabalho. Então, nessa de buscar, de procurar, eu fui me afastando dos artistas, mas não com o intuito de que, ah, eu não quero pintar que nem esse, eu não quero... Não, é porque eu queria o meu trabalho, eu queria a minha arte. Eu queria que a pessoa olhasse numa obra e falasse, ah, esse trabalho é anu-chat, sem ter que olhar a pintura, sem ter que olhar a assinatura. O cara olha, é anu-chat, conta do estilo, não necessariamente vendo. Então, e eu acho que eu acabei conseguindo, por volta de 2005. E a partir dali, eu fiquei muito desfecho, comecei a trabalhar mais esse trabalho aí, essa linha. Esse é o projeto, porque eu trabalho com arte, mas eu também trabalho com design. Então, aliás, nós temos o curso de artes sociais, tem o curso de design aqui no departamento, e eu vim para dar aula no curso de artes sociais. Porque eu vim mais para trabalhar com a questão das novas tecnologias, da computação gráfica, né? Então, quando a gente vê o trabalho de arte, ou artes visuais, ele pode ser trabalhado em outras ambições também. Então, o designer acabou entrando assim na minha vida, né? E o muralismo, ele surgiu da seguinte forma. Eu trabalho muito com murais, eu faço, produzo, a taxa de produção de murais é bem alta. Ela diminuiu um pouco quando eu entrei na administração do The Art, mas ela continua bastante alta. Eu viajo praticamente todos os meses. Depois que eu entrei na chefia do departamento, eu abaixo para 12 murais por ano, foi para um mundo por mês. O que é uma tática, um trabalho bem alto, mas eu fazia 20, 20 e poucos no ano. É muito trabalho, é muito. E eu parei de fazer, não tem muitos em Natal. Eu comecei a fazer alguns em Natal, mas aí eu achei que se eu continuasse a pintar na falteira, e esse pessoal ficou chateado comigo, resolvi... E eu tinha muito convite para fora, então tenho, aliás, então eu viajo muito fazer esse trabalho para fora. Comecei com a pintura, né? E incorporei um trabalho um pouquinho diferente, que é esse daí. Então, esse aqui é um trabalho rural, que eu não sei se dá para apagar som, só na frente, que daí fica até um pouquinho mais fácil de vocês verem. Apagar só uma carreirinha aí. Isso. Está vendo? Comecei com a pintura e depois passei a usar também a gamassa. Olha só. Então, a gamassa pigmentada. Um tipo de trabalho diferente. Esse está muito grande no sul, em Bento Gonçalves. E aí, dentro desse trabalho de arte, de construção de mural, eu acabei criando um leque de possibilidades. Dá para fazer com azulejo, fazer com a gamassa, fazer com tinta, ou misturar, faz com alto, baixo de leite, depois pinto também. Esse não é pintado. Esse é a própria gamassa colorida. Polaria usa a gamassa colorida e faz o trabalho. Surgiu numa viagem que eu estava em Amsterdã e já estava passeando pela Europa. Eu já estava acostumado a andar assim com a cabeça erguida, olhando os prédios, olhando aquela... Porque a Europa é uma imensidão de arte que é coisa incrível. E, para todo lugar que você olha, você vê arte. Quando você quer ver arte, lógico. Acho que um arquiteto chega lá, para todo lugar que ele olha, vê arquitetura. Eu olho e vejo arte. Então, acho que está um pouco dentro de você, o que você quer ver. E, tentando encontrar arte, encontrar uma parede branca de um hotel. Um hotel enorme e uma parede branca. Eles tinham construído uma rua própria e fizeram um hotel, a frente do hotel maravilhosa, para a rua deles. E a lateral do hotel era de frente para a rua. Então, parecia ser a frente do hotel, quando você... Depois você olha, não, a frente do hotel está ali. Mas você olha a frente do hotel branca, não tem nada aqui, caramba. E eu olhei e vi uma tela. Será que eu dou conta de fazer um hotel desse tamanho? Eu vi uma tela. Mas não tive coragem de tentar ali. Falei com um amigo meu em São Paulo. Quando eu voltei da minha viagem, ele já tinha um trabalho para mim. E aí, o meu primeiro mural, ele foi feito no chão. Eu comprei umas lonas e fiz no chão, porque eu já tinha muito prestígio. E eu não podia correr o risco de fazer um trabalho. E o trabalho ficar legal e... Quer dizer... Então, eu vou fazer lá, escondido, no meu ateliê. Se der certo, deu. Se não der, eu conto para ninguém. Mas deu certo. Eu vi que não tinha muita dificuldade. E... Era só questão de prática. E aí, eu comecei a trabalhar os murais em São Paulo. Mas eu trabalhava sozinho ainda nessa época. Quando eu vim para Natal, eu... Dentro do Departamento de Artes, criei um projeto chamado Arte Brasil. O projeto era Arte Brasil. Para fazer murais. E comecei a fazer os murais. Comecei a convidar as pessoas para ajudarem a trabalhar. Na verdade, a brincadeira começou um pouco antes. Eu pegava uma galera que vem com o sexto. Aqui, essa parede. Cada um pintou o que quiser. Mas sempre fica um estilo diferente. Nunca fica assim... E as pessoas, o pessoal, as pessoas que deixavam a gente pintar, sempre vinham conversar comigo. Eu falei, vou pintar aquela parede lá. Vocês já terminaram e tal. A gente está querendo dar uma renovada. E... Me incomodava. Mais que... Eu também era crítico. Mas me incomodava. Ter feito um trabalho. E o pessoal queria pagar o trabalho. E... E o professor, lá de São Paulo, falou. Mas, Andruxar aqui, olha só. Faça diferente. Você vai lá. Você faz o desenho. O pessoal te ajuda. Mas o desenho é meu. Bom, eu vou fazer isso. As pessoas vão pintar. Os artistas, eles costumam ser muito... Ter ciúmes do próprio trabalho. Eu não era diferente. Então, como que eu vou deixar alguém pintar meu trabalho? E eu fiquei um ano sem coragem. Deixar alguém formar meu trabalho. Quando esse mesmo professor veio para Natal. E... Perguntou se eu já tinha iniciado o projeto. Eu falei que ainda não. Então... Aí ele... Me convidou para um churrasco. Quando eu cheguei nesse churrasco. Tinha duas latas de tinta. Pigmento à vontade. Pincel. E uma galera. Uma hora eu convidei essa galera aí para... Para o churrasco. Mas tem essa parede aqui, olha. E você vai fazer o que eu disse. Você vai desenhar. Vai chamar o pessoal para ajudar. Se no final você não gostar. Tem uma segunda lata de tinta ali. A gente é pára. Então tá. Meio contra vontade. Mas foi tão legal. Eu achei muito. Fui lá. Desenhei. No começo eu comecei a pintar. Eu pintava rápido. E uma menina que estava tentando pintar. Não sabia pintar. Olhou. Viu que eu tinha pintado já uns 20 ou 30%. Você vai pintar sozinho. Não era para a gente ajudar. Aí eu entendi. Que eu estava na verdade. Coercontando o meu próprio trabalho. E... Aí ajudei. Fui ali. E gostei muito da coordenação. O pessoal que começou a pintar menina. Começou a ajudar os outros. Quando eu percebi que eu ensinava um ali. Esse aqui já ia ensinar o outro. Isso era legal. Desculpa. Esqueci de desligar o celular. Mas eu... Eu desligo agora. Tá bom. É... Então o pessoal vai tentar comentar. O pessoal vai falar comigo. Enfim. O primeiro trabalho mural foi desse jeito. Aí eu chamei os alunos da UFRN para fazer o outro. E aí a coisa foi. Começou a crescer. No começo eu não sabia como trabalhar a questão autoral. Então eu colocava uma placa e as pessoas assinavam. Porque todo mundo está pintando. Mas só eu. Se eu estou permitindo. Então eu tenho que dar o direito dos outros assinarem. Então... Mas não era sempre que a placa aparecia. Sabe? Às vezes essa placa aqui é muito cara. Uma placa dessa aqui é 400, 500 reais. Uma placa mais simples. É... Não dura. Então a gente sempre tinha impedimento. Às vezes financeiro de fazer a placa. E às vezes saiu um mural e não tinha placa. Ninguém assinava. Né? Então foi... Foi complicado resolver essa situação. Mas eu estava na UFOP em Ouro Preto. Fazendo um trabalho lá. E lá surgiu a ideia de deixar as pessoas... De fazer uma espécie de textura ou de repente uma malha com a assinatura das pessoas. E ali eu me realizei. Porque daí eu comecei a dar. Né? Deixar as pessoas a... A... Todo mundo passou a... A assinar. Isso aqui eu estou mostrando. Porque atrás de todas as minhas pinturas eu coloco as informações relacionadas ao trabalho. Isso é uma coisa que eu acho fundamental. Você vai fazer um trabalho e você tem que registrar o que você está fazendo. Às vezes eu vejo uma obra de arte, uma pintura, uma escultura. Se ele for tentar descobrir quem é o artista, eu não consigo. Porque o cara... Ou o cara não assinou. Ou de repente ele assinou. Eu sei quem é o artista, mas ele não colocou a técnica, não colocou nada. E aí você não sabe que informação... E aí? O que é esse trabalho aí? Então é interessante a gente colocar nem que seja uma informação mínima. E eu comecei. Não é sempre que eu coloco informações adicionais a essa. Mas quando eu coloco, às vezes eu faço uma poesia. Porque... É muito comum perguntar para o artista... O que você quis dizer com isso? E aí você vai explicar o que você quis dizer com aquilo. Tem colegas meus que falam assim... O que eu quis dizer já está aí. Eu sou pintor. Se eu fosse escritor, eu ia escrever. Mas eu acho que você pode falar o que você quis dizer com aquilo. Eu acho legal. E às vezes se eu colocar isso em uma poesia... Então... Muitas das vezes não é só o trabalho de pintura. Eu faço também algumas coisas adicionais. Aqui eu trouxe alguns trabalhos para mostrar para vocês. Essencialmente de artes visuais. Esses trabalhos são folhas A4. Parece... Parece folhas ofício, folhas ofite, mas não é. É um outro material que eu acabei utilizando para fazer esse tipo de pintura. Eu tive uma sorte do pessoal do NIC gostar dos meus trabalhos. E a partir de um trabalho que eles tinham meu... Eles colocaram no site do Ministério da Pintura por vários anos... Eles colocaram algumas pinturas minhas e colocavam um link lá no meu nome. Então, no começo, eu comecei... As pessoas acessavam e mandavam e-mail para mim. E eu adorava responder pelos e-mails. Mas chegou uma hora que eu recebia tanto e-mail que eu não me dava mais conta de responder. E aí eu comecei a não responder. Depois, teve um professor que teve uma ideia lá de eu arranjar uma secretária para responder para mim. E daí, numa palestra, teve uma moça que veio falar comigo. Oh, você respondeu tal coisa assim, assim. Eu não sabia o tempo que ela estava falando. Porque a pessoa tinha me passado a informação, mas eu acho que eu não estava muito prestando atenção. E aí eu comecei... Eu até me saí bem ali, mas depois eu saí achando que eu estava... Eu não estava sendo anexo. As pessoas achavam que eu estava falando comigo, mas eu não estava. Aí eu parei com isso e comecei a fazer só uma seleção para daí responder. E eu acho que esse trabalho aí do Ministério da Cultura surgiu por conta dessa pintura que pertence à Fundação Cultural do Marcelo Ricardo. Então, o que eles colocaram, a primeira pintura foi essa. Depois, eles colocaram outros, enfim. Esse é o verso dessa pintura aqui, que é bem maior do que vocês estão vendo aí. Ela é... não tanto, mas ela, se não me engano, era tipo 2x2. Um pouco menos, se eu ver. Não. Ela não é tão grande, não. É 1m por 1,20m. E aqui, um pouco da história do trabalho, do geometricismo, para as pessoas olharem atrás e, de repente, saberem. Eu não falei do geometricismo. É que eu queria criar um diferenciado. E nessa de criar um diferenciado, um tempo de dia que eu tentei reproduzir o trabalho meu digitalmente. Eu fui reproduzir uma espiral. E no coreo, a espiral era arcos que um arco maior, menor, menor, eles iam reduzir os arcos e não casava na espiral. E aí, um colega meu falou, mas é puxar aqui, ó. Isso é óbvio. É que você usa a geometria para fazer o seu espiral. E eles não usaram. Usaram os arcos. Também a geometria. Mas, quando ele for usar a geometria, pô, é verdade. Aí eu percebi que eu usava mesmo a geometria. Então, por que não, de repente, tentar usar mais a geometria na minha obra? E aí eu passei a usar mais a geometria e aí surgiu o nome, geometricismo. Aí eu criei o estilo geometricista. Quando eu criei o estilo geometricista, aí teve algumas pessoas que não gostaram. Porque estilo, geometricista, o estilo, a palavra estilo, o pessoal tentou matar, né? No início do século. Então, como eu vou criar? Vou recriar uma coisa que o pessoal já disse depois da arte conceitual. Não existe mais estilo. Mas eu queria criar um estilo. Aí, então, você joga para fora a palavra estilo e usa a poética. Aí funciona. Aí tudo gosta. Então, está a poética, o geometricismo. O que é o foco do texto do geometricismo? Né? Então, aqui tem alguns trabalhos. Esse trabalho aqui é em Monsoró. Trabalho de artes visuais, de mural. Então, do lado, vocês conhecem Monsoró? Esse aqui é do lado daquela igreja de churro de palas. Que a igreja está do lado de cá. Aí eu fiz uma igreja, tem uns pontinhos pretos, que são os tiros. Do lado de lá uma pessoa, do lado de cá outra. Do lado de cá representando a resistência. Do lado de cá representando o pessoal do Lampião. E esse trabalho, ele também tem uma outra característica, que é reduzir ao máximo as linhas. Quanto menos linhas eu quiser colocar, melhor. Quanto? Ah, se eu conseguir fazer uma tela em um ponto só, aí está perfeito. Mas não dá. No traço, não dá. Então, aí vocês já sabem que quanto menos linhas, melhor. Então, quanto mais significado for, melhor. Certo? Então, não adianta. E eu fiz algumas brincadeiras nesse sentido. Eu fiz um desenho de uma guerra. E eu encontrei muita gente. Muita coisa aqui. Vamos fazer de novo. E aí eu fiz de novo reduzindo. Sempre tentando reduzir. E eu fazia esse exercício. Porque é muito fácil você copiar o que está na sua frente. Você só precisa ter habilidade. Mas, se você tem habilidade, você olha. Então, você vai copiar o rosto ali. Todas as inflações que tem ali, você traz para cá. Fácil? Entre aspas. Lógico que não é fácil. Mas, agora, eu tentei fazer o mínimo possível esse retrato. Então, eu achei que fosse uma boa eu correr para esse lado. E aí, o meu trabalho começou a crescer nesse sentido. Tentando inovar. Tentando sempre colocar algo diferente. Porém, mantendo o estilo. Mantendo a característica. Eu nunca acordei a questão da produção cultural necessariamente. Propriamente dita. Eu nunca pensei nesse aspecto do meu trabalho. Eu sempre fui um trabalho de arte. E eu nunca gostei, apesar de que eu gosto de trabalhar com design. Eu nunca gostei que o meu trabalho se transformasse em design. Um trabalho que não fosse artístico, que não fosse cultural. Então, eu sempre procurei brincar com o trabalho de arte. Mas, de uma forma, buscando a questão cultural. Esse aí, por exemplo, eu fiz uns caixotes com formatos diferenciados. E que se encaixavam para fazer um mapa do Brasil. Se você olhar aqui, você vai ver um mapa do Brasil. As regiões. Cada região representada com a sua representação. Então, você pode tirar esses objetos aqui. Fazer exposições separadas com ele. Ou você pode montar e fazer um painelzão. Para brincar com a cultura. Para brincar com o contemporâneo. O que é contemporâneo? Contemporâneo é o que a gente faz hoje. Então, esse é um trabalho contemporâneo? Ele é um trabalho contemporâneo. Mas, não é só o que é feito hoje. Ele tem diferenciais próprios. Ele tem diferenciais que você não encontra em outros trabalhos. Essa aqui é uma brincadeira que surgiu também em Europa. Tinha uma exposição que tinha três artistas e haviam três livros. E eu tinha que assinar os três livros. E eu tinha feito amizade com um dos caras. E ele pediu para fazer um desenho no livro dele. Aí eu fiz o desenho. Aí o outro, ah, faz o meu também. E o terceiro, já que você fez os outros, faz o meu também. E a partir dali eu comecei, sempre que eu for uma exposição, eu assino e faço um desenho. Comecei a fazer isso. Porque você acabou de entrar em uma exposição, você olha o trabalho das pessoas ali, aquilo te inspira. E é muito raro eu sair sem uma folha de papel, sem algo para desenhar. Porque às vezes eu estou num local que aquilo me inspire e eu preciso rabiscar. Eu preciso fazer alguma coisa. E quando você vai numa exposição, isso é muito inspirador. É uma coisa, assim, fantástica. E como que você resolve isso? E aí eu tive essa ideia. Então eu vou, eu olho a exposição e no final eu deixo a minha impressão. Eu vou lá, assino e rabisco aquilo que eu estava com vontade de rabiscar. Porque quem é que é artigo? Quem trabalha com artigo? Quem desenha aqui? Quem pinta? Alguém aqui pinta? Sua professora? E ele? Tem vários aqui. Ah, tem vários. Acho que todos eles já estão aí a caminho. Todo mundo, né? É. Então você sabe que quando você está com vontade de desenhar, é uma coisa, é legal. E você vai numa exposição, não sei vocês, mas eu vou numa exposição, eu olho e eu saio assim, nossa, a mil. Então eu já dou uma, né? E... Aqui tem mais alguns exemplinhos dos desenhos que eu fiz. Isso não é uma casinha de boneca. Isso aqui é uma, é a casa dos Santos Dumont em miniatura. Um tamanho reduzido por uma exposição. Essas são minhas filhas que ajudaram a pintar a casinha dos Santos Dumont. Esse é um lado da casinha. A base dela e o outro lado da casa. Então... É... Foi por uma exposição que eu fiz em São José dos Campos. Então... A gente precisou levar esse trabalho pra... Pro local de exposição. E o curioso é que na frente da entrada era reta e não passava. E daí o cara olhou pra mim e falou, olha, se você for lá do lado, o pessoal construiu umas entradas e tá certinho com essa casa. Se você olhar... Olha aqui, ó. Então... Aqui, ó. Passou assim, ó. Um tantinho assim, ó. Do... 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 Estão que é funcionário num de 100 anos, sabe. Foi bem, foi bem interessante. E... Aqui... Eu fui curador também, nessa exposição. É... Fui artista e curador porque... E eu queria fazer algo diferente, então eu fiz várias pinturas que no final elas se formavam num mural, um ao lado do outro fazia um painel, me inspirei nos trabalhos de Santos Dumont, então aqui eu trouxe um outro artista que fazia miniaturas de Santos Dumont, e ele fez 1 bis, 2 bis, 3 bis, tinha os 14 bis dos Santos Dumont, e tinha também o avião catapultado dos Irmãos Wright. Então tinha todos aqui. E tinha também, era um local enorme, tinha um espaço enorme, um prédio gigantesco, com um prédio sem nada dentro. Aí a gente colocou o Balão Brasil, que é o Balão de Santos Dumont, então um outro artista que fez uma réplica do Balão Brasil, e essa foi uma exposição muito legal. O presidente da Embraer, que teve presente, o fundador do INPE, que estava presente, enfim, tinha uma galera muito forte nessa exposição, foi muito interessante. As pinturas que eu fiz são essas, então você vai ver uma atrás da outra agora, essa daqui, ela se encaixa com a próxima, vai ver assim. Então você vai ver a continuidade dela na sequência aqui. E assim por diante, quando você coloca o outro lado da outra, dá para enxergar bem. Aquele cara foi o artista que fez o Balão, e aí ele se caracterizou de artista, de Santos Dumont. Meu amigo completely, Fanta O meu trabalho é basicamente esse, chegou aqui para mostrar um pouco disso aí, E para falar um pouquinho também da questão da arte visual, de como você, da importância da arte visual na produção cultural. Mas o que é a produção cultural para vocês? Quem me diz o que é a produção cultural? Depende da perspectiva e da referencial. Se você for falar da produção cultural do Brasil, você já vai ter uma outra visão. Você vai imaginar os cantores, a produção de arte e tal. Se você falar em produção cultural, música, teatro, dança, vai falar também da comida, do folclore. Então, se você for pensar a produção cultural pelo viés profissional, aí você já vai imaginar outras relações, outras configurações. Mas produção cultural, o que é? O que vocês entendem com produção cultural? O que é? Quando você vai trabalhar com produção cultural, você vai fazer o quê? Você vai incentivar o quê? O que acontece quando você trabalha com produção cultural, você sabe? O que é trabalhar com produção cultural? É produzir cultura. A maneira de uma maneira mais agressiva, como a gente fala, mais agressiva seria esse. Você fala uma palavra mágica, que é o criar. Na verdade, quando você vai trabalhar com produção cultural, você vai incentivar, ou você vai produzir culturalmente, e aí você vai construir trabalhos como esse que eu estava mostrando, ou, enfim, tem gente que trabalha com música, tem gente que trabalha com teatro. Tem uma galera que, quando você fala em produção cultural, ele só enxerga música, teatro e dança. Enxerga um pouco artes visuais. E eu acho que as artes visuais, elas têm muito a contribuir para a produção cultural, mas muito mesmo. Basta você ver a produção aqui do Rio Grande do Norte, quando você vai ver esses souvenirs que você encontra, isso tudo é cultura, é produção cultural voltada para a arte visual. Quando você vê um tapete, quando você vê uma camiseta, quando você vê... Quer dizer, é muito forte, mas não é muito... Eu tenho a impressão que quando as pessoas resolvem trabalhar com produção cultural, ou abrir um edital voltado à produção cultural, não sei se vocês já perceberam isso, mas os editais voltados à produção cultural, eles focalizam muito mais no teatro, a dança e a música. Às vezes, as artes visuais... A gente está trabalhando com o projeto, que é o 10 direções. Então, a gente está procurando compreender como está acontecendo esse evento. E dentro do estudo da gente, a gente percebeu que nas exposições do evento 10 dimensões, que apesar de ser uma coisa nova, que chama muita atenção, porque os equipamentos, vários equipamentos de mídia, televisão, onda de rádio, uma coisa bem assim que chamaria atenção, mas só comparecem ou os alunos aqui do IFRM, ou artistas suásticos, ou os professores, ou produtores culturais. E, assim, eu acho que é da cultura mesmo do povo brasileiro, de gostar mais de música, de dança, porque é uma coisa que está mais disseminada. E a questão da arte visual, assim, até eu acho, talvez, uma certa ignorância da minha parte, assim, eu falando isso, mas é coisa que a gente acha, ah, isso é na Europa, o pessoal gosta de museu, de artes, né? Aqui no Nordeste, o pessoal não gosta muito. Então, se você vai a São Paulo, você já vê um mundo público bem maior do que a arte visual. Então, eu acho que isso é cultural, mas que, com o tempo, as pessoas vão modificando a maneira de pensar. Pode ser, pode ser matado, né? Pode. Eu acho que seria um problema educacional. A gente não é culturalmente educado para poder estudiar outro tipo de arte. Exatamente. E como é que a gente faz isso? Produzindo, incentivando, certo? É, na verdade, a gente vai conseguir isso quando a gente começar a criar eventos, eventos interessantes, de repente, que façam a integração das várias artes e, através dessa integração, você acaba colocando as artes visuais no meio. Eu acho o seguinte, uma das dificuldades também é a pessoa não saber ler aquele tipo de arte. porque você olha o quadro, se você não tem um estudo de estilos, você fica sem entender, você olha o que é isso. Isso aí não é arte. Muita gente pensa assim, isso aí, o cara pegou aí, rabiscou aí tudo e não é arte. Exatamente. Já no teatro, uma peça de teatro também, dependendo da temática da peça, muita gente pode não entender. Mas, uma peça simples, contando uma história, muitas pessoas vão entender. Eu acho que a gente precisa, desde a infância, educar as crianças, ensinar a arte na escola, para que a criança aprenda a saber ler uma obra de arte, uma escultura, uma pintura, conhecer os estilos, porque ela vai poder apreciar, vai poder perceber o trabalho do artista. Eu já penso um pouco diferente, mas se aproximando, eu acho que a gente, com o tempo, vai perdendo isso. Porque, quando eu falo em cultura, eu me relaciono à essência, aquilo que você quer colocar para fora, e que aquelas pessoas entendam o que você está pensando, numa obra que você está pintando. Você coloca ali todas as suas emoções, o que você acha que é verdade, e o que você quer que as pessoas entendam. Quando a gente está na fase de criança, isso é muito fácil para a gente. Porque a gente vai dar rabisca, risca, a gente vê aquilo ali, o que é verdadeiro para a gente. E, com o passar do tempo, a gente é obrigado a deixar aquela parte ali, e poder acreditar em outras coisas. A gente vai perdendo o que a gente acha que é verdadeiro. Isso é, acho que isso que é uma opinião minha. Depois, a gente vai dando valor a outras coisas, e vai perdendo aquilo ali que a gente achava que era legal, que era uma brincadeira, que passava as emoções na gente. Eu acho que é isso. Tanto que, quando a gente chega num... quando eu chego para falar com as crianças, quanto mais jovem, quanto mais pequenininha, você chega e pergunta, quem sabe desenhar? Quanto menor, todo mundo ergue a mulher. Aquela garotadinha, pequenininha, todo mundo ergue a mão. Aí você começa a chegar aos mais grandinhos, quem sabe desenhar? Aí começa a reduzir o número de pessoas que erguem a mão. que a gente vai ficando com medo de errar. De dizer que sabe, a pessoa acha que sabe, mas não vão gostar. Não vão gostar. Melhor não. E as pessoas começam a ficar críticas. É, exatamente isso. Começa a acontecer isso. Agora, é... Dormir. Eu acho muito importante a pessoa escrever sobre a sua obra de arte. Porque muitas vezes é importante para a pessoa que está observando, que está fluindo a lei do trabalho, ela ler para entender como foi o artista que fez aquilo. Eu costumo falar que você não precisa, na verdade, na verdade, você não precisa entender de arte para olhar e tentar entender uma obra de arte. Basta você olhar e tentar entender, tanto que, quando eu faço uma pintura, eu já faço o seguinte objetivo. Eu vou mostrar 50%. O resto vai depender do conhecimento que essa pessoa tem. do mundo, não de arte. Para olhar e entender. Então, eu dou uma parte. Eu não gosto de dar, assim, de mão beijada. Eu não gosto de, simplesmente, fazer o desenho, você bata o olho e você... Ah, isso que ele quis dizer. Não. Aí fica fácil demais. Eu gosto, realmente, de provocar, de fazer a pessoa olhar e entender. Será que ele quis dizer isso? Ou quis dizer aquilo? Será que ele quis chegar? Tanto que eu faço poesias para explicar a obra, do que uma poesia, quando você vai ler e vai ler a poesia, às vezes, você mais muda ainda. Espera aí, mas... Explicou, mas... Porque é isso. Na verdade, a obra de arte, ela tem que suscitar isso, ela tem que suscitar em você o pensar. Se eu disser exatamente, assim, todas as palavras do que quis dizer com aquilo, acabou, você não pensa mais. E aí perdeu a função. Então, a obra de arte, ela tem muito disso. Agora, nós temos que achar uma solução, que é o povo não está acostumado a comprar, a consumir obras de arte ou obras de artes visuais. Então, é verdade, acho que nem me ver. Porque, ao comparar as artes visuais com essas outras artes, que interessa mais a maioria das pessoas, porque são mais, talvez, motivadas, ou são mais acessíveis, não sei, porque é aquela questão. É aquela questão, influencia, porque antes de consumir, de anunciar, é ter a oportunidade de ver. É estar viável. E eu devo estar viável. Nem as fundações invocadas, as coisas, as expulsões, enfim. Mas, muitas vezes, nem isso as pessoas sabem. Mas, vocês querem ver que, na verdade, todo mundo gosta de obra de arte? É a questão que, na verdade, não se tem nem o acesso. Como é que eu posso dizer se eu gosto, não se eu compreendo ou não? E eu penso assim, particularmente, antes de eu compreender o que o artista quer me dizer, independente, eu tenho que gostar, independente de todo aquele conceito. Me dá a oportunidade de gostar. Não me interessa, a princípio. Não me interessa se é tal técnica, se é tal contexto, se quer revelar alguma coisa. Mas, assim, olhou, te agradou, gostou? Diferente, ou se sentir bem? Esse foi o motivo, esse foi o motivo, que eu acho que eu acabei não falando. Isso é possível para qualquer pessoa. Mas, algumas pessoas perguntam se o meu trabalho foi inspirado no grafite. E eu falo que não, que é muito pelo contrário. Que, na verdade, o meu trabalho, ele tem, ele está ao inverso do grafite. Que o grafite, ele nasceu na rua e começa com a galeria. O meu trabalho estava na galeria e eu o levei para a rua para fazer isso. Exatamente isso. As pessoas, quando você chega em uma galeria, quando eu cheguei em São Paulo, que eu quis visitar a primeira galeria, eu fiquei uns 10 minutos na frente pensando se eu ia ou ia entrar. Porque era tão composo, era tão que eu não tinha coragem de entrar. Eu trabalhava, eu trabalhava, eu trabalhava, sabe? E, depois que eu entrei, aí eu não tinha coragem de falar com aquelas pessoas que estavam lá. Eu olhava, eu não falava nada, eu ficava quieto, porque é a melhor saída. Sabe? Então, existe uma questão de medo. Mas as pessoas, vocês querem ver que todo mundo gosta de arte? Vocês querem ver? Vocês acreditam que alguém consegue sair de casa sem pensar na roupa que vai usar? Ah, vou pegar qualquer roupa, vou pegar essa camisa, essa calça e tal. E aí, você consegue fazer isso sem olhar no recreio. Deixa eu ver como é que eu fico. Eu era feliz quando eu conseguia fazer isso. Mas, todo mundo é crítico nesse sentido. Todo mundo quer olhar e, de repente, com essa camisa, você vai tratar, acho que ela não está mais tão boa assim, acho que é, é, vou ter que comprar uma outra. Isso aqui não está mais. Então, você está pensando em arte visual nesse momento. Quando você vai comprar um carro, vocês já viram alguém chegar numa concessionária? Não que vocês estão em concessionária o tempo, mas, será que alguém chega numa concessionária e senta de costas dos carros e, eu quero um carro forte, um carro resistente, comum, isso, isso, vamos lá escolher, vamos lá escolher a cor. Não, 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 eu só quero um carro. Vocês acham que eu não consigo fazer isso? Não, o cara, não, eu quero um carro. e você, eu não perco esse, esse é o mais bonito. Quer dizer, está todo mundo interessado em arte o tempo todo, o tempo todo. Ou vocês acham que alguém aqui quer ter uma casa com um jardim feio na frente? Você quer um jardim bonito, você quer uma casa bonita? Então, todo mundo está preocupado, de repente, em ter uma sala de aula legal, certo? Uma sala de aula atraente e as lives visuais estão aí, estão em todos os lugares, certo? Agora, como é que a gente faz para trazer isso, trazer, mostrar isso para as pessoas através da cultura? Então, a gente tem que achar uma forma, um formato de equilibrar isso tudo, de mostrar para as pessoas que elas estão o tempo todo pensando em arte e que quanto mais elas pensarem em arte, mais conhecimentos elas vão ter e criar essa integração que, na verdade, o projeto que o 10 Dimensões faz, se vocês analisarem, quando você tira o trabalho estático, você coloca movimento, você coloca som, você está misturando a arte visual com teatro, com dança, aquela dança de imagens, você está misturando tudo, certo? você se consegue... O que eu quero dizer é que à consciência eita, tudo que está conjunto. Não, é que ao Internet MLK, que não é igual a Sargo, nós temos nas duas coisas, a gente tem que ser uma consciência. Portanto, a história de G understand, porque, ele tem que ser um artes visual, se estreve pra persistimento... mas também incluído Aganha, produzido presentesgiados, mas tem muito liberdade, e eles têm muito expertise no Sininho que socialmente entre as aulas pessoas, e restingas eles, e não se questionem até tudo. como você vai tentar ver o olhar do outro como é que você vai tentar ver a leitura daquela pessoa a respeito de você porque quando a gente compra uma roupa quando a gente sai e veste uma roupa a gente está pensando como é que as outras pessoas vão estar nos olhando quando a gente não aguenta escutar uma música desafinada a gente tem que a pessoa que fez aquela música desafinada não pensou como aquela outra pessoa ia receber ela então a gente está muito voltado sempre pensando no olhar da outra pessoa eu acho que começa daí a história vamos analisar concordo contigo mas vamos analisar um detalhe se você não consegue se você não consegue ouvir ou não gosta de ouvir uma música desafinada será que você gosta de ver um trabalho de arte visual desafinado quando um trabalho está afinado e quando ele não está afinado certo? então da mesma forma que você não gosta de ver um trabalho alguma música desafinada você não gosta de ouvir uma de ver um cara que não sabe dançar ou um trabalho de arte visual que não seja bem feito mas aí é que está a gente já tem acesso à música muito mais cedo e constantemente do que a arte visual e aí você consegue identificar como a música é desafinada mas talvez a gente não saiba olhar uma obra de arte e dizer se ela está se o cara está gritando 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 está sendo estridente e não que de repente uma música desafinada às vezes uma música desafinada ela é uma obra de arte o cara vai fazer um trabalho de arte e a música dele é para ser desafinada certo? mas aquilo ali vai servir como obra de arte mas não vai servir para os seus ouvidos assim como você vai ver alguns trabalhos de arte que o cara desafina no trabalho porque ele quer desafinar então tá, serve como obra de arte mas eu não vou colocar na minha parede funciona desse jeito você quer... agora, e quando você está pensando na produção cultural você tem que pensar nisso você tem que pensar que as pessoas que vão receber esse trabalho elas têm que gostar não adianta você levar aquilo que ainda está sendo questionado então, bom quando Pablo Picasso resolveu começar a fazer aquele trabalho doido dele lá as pessoas não gostavam daquele trabalho do início até que as pessoas começaram a entender então, se você traz uma novidade algo que as pessoas ainda têm que aprender você não vai conseguir as duas coisas e quando a gente está falando de trabalhar com cultura um pessoal, de repente, não conhece que não tem o conhecimento você tem que levar algo mais simples algo que eles possam entender então, nesse momento sim, você vai conseguir trazer resultados então, é muito importante para você gostar de um determinado trabalho você tem que conhecer ele você tem que ter um acesso de alguma forma você tem que ter acesso àquilo lá você tem que passar a conhecer para você gostar porque senão não adianta você não vai ver ninguém que não sabe fazer cálculo gostar de matemática se o cara não sabe fazer cálculo ele jamais vai gostar de matemática jamais ele tem que conhecer ele tem que ter facilidade para falar cara, ele gosta de matemática porque ele tem facilidade isso está em todas as áreas certo? então, a gente está falando de artes visuais eu acho que na produção cultural existem sim vários trabalhos que dá para ser feito muitos trabalhos que podem ser feitos com resultados satisfatórios porém ele tem que ser híbrido você dificilmente vai conseguir fazer um trabalho só de artes visuais e conseguir um resultado satisfatório assim como é muito interessante você assistir de repente você escutar uma música vendo o videoclip às vezes o videoclip o videoclip ali está misturado aquele é bem mais interessante certo? se a música for legal e o trabalho para o cara de audiovisual estiver interessante você vai preferir assistir para assistir o vídeo às vezes não às vezes você não quer ter imagina o pessoal quer ouvir só a música perceber só a música é, tem momentos que daí você está querendo é, existem momentos que você você está afim mesmo de curtir aquele som essas são as sensações as nossas sensações a gente tem momentos e momentos existem momentos que você quer que desligue tudo, que tipo disso não desligue para outro lado não existe nenhum eu não lembro qual foi a pesquisa mas a gente é de um dado recente que diz que a maioria dos vídeos acessados no YouTube são vídeos de música que tem videoclip então as mãos que nos viram aí com a possibilidade da tecnologia que facilitou para a gente e facilitou a criação de videoclips coisa que 20, 20 anos atrás era impossível para uma banda iniciante é bem mais fácil hoje você ter sua banda musical com a imagem de videoclips e ela tem muito mais acesso do que somente no pelo MySpace ou por outros sites onde você só escuta música entendeu as pessoas querem imagem também além da música elas precisam da imagem para se sentir interessadas pela música se compartilhar também na mesma ideia por aí vai e isso acaba respondendo o que eu disse se você mistura os vários tipos de arte você acaba tendo bons resultados então quando a gente vai falar de produção cultural na área de artes visuais eu acho que somente isso fica pobre sabe fica pobre porque a produção cultural é isso vamos reunir um monte de gente então e não tem por que também você escolher as outras artes é até interessante não é isso que todo mundo quer não é integração você a palavra na universidade hoje é você integrar os cursos você integrar as disciplinas você fazer tudo inter interdisciplinário então interagir a arte você pode até de repente dar um foco maior para uma delas então é a música você coloca o cantor lá na frente e tal é música mas veja como ele trabalha muito a questão das imagens ele trabalha todo mundo acaba trabalhando e você pode sempre dar um foco naquela é a dança então põe a moça dançando mas você vai ver uma música de fundo e de repente você vai ver uns holofotes umas imagens certo então é isso que eu estou querendo dizer a gente pode sim trabalhar com artes visuais mas tem que criar essa integração para que a gente aos poucos consiga fazer com que as pessoas passem a consumir mais o trabalho de arte visual como sendo o trabalho de arte visual e não simplesmente consumindo sem saber que está consumindo porque hoje as pessoas consomem a arte visual sem perceber elas vão numa loja com uma camisa com uma estampa porque aquela estampa é legal mas não estão percebendo ou então de repente nem tem estampa mas tem corte aquele corte nada mais é um trabalho de arte visual que fez aquele desenho é design o design ele separou de arte visual isso aqui faz pouco tempo mas o trabalho de design ele é arte visual mas nós acho também que essa junção dessas várias artes uma só para dar prioridade a um humano de certa forma não faz com que essa arte depois que estiver sempre exposta só sem aquele outro processo ela não perca a qualidade quer dizer não a qualidade mas a atividade para quem não tem movimento não tem som é um risco quer dizer é um risco é um risco não se perca dentro desse maranhado de artes misturadas é um risco o interessante é você conseguir casar a pessoa para ela ver a primeira vez exatamente é um risco você tem toda a razão não discordo não eu acho que isso acontece mas mas da mesma forma que você lembrou que existem momentos que você não quer você só quer escutar música porque você gosta de música a gente já desde muito pequeno escuta música se você conseguiu proporcionar que a pessoa tenha um conhecimento de de arte de pintura vai chegar um momento que ele não vai querer ouvir ele vai querer olhar eu quero ver hoje eu quero ver o arte hoje eu não quero ver nada hoje eu quero então vai acontecer vai começar a acontecer sabe então nós somos muito jovens na questão da arte se vocês é pensarem bem o brasil surgiu em 1500 1500 a monalisa já tinha sido pintada sabe quer dizer é a monalisa já tinha sido pintada e o brasil estava sendo descoberto recém então na área de arte a gente ainda está engatinhando se a gente pensar nesse aspecto certo mas não é por isso que a gente não vai fazer um trabalho de arte não vai fazer um trabalho bom certo é eu já fiz mural com com som ligado é eu já fiz mural com com banda o pessoal pô vamos lá vamos lá tocar o pessoal foi lá o pessoal tocando enquanto a gente sabe é e você curte sabe você curte todas todas aquelas artes e já fiz mural e a maioria é sem som mesmo é o pessoal trabalhando ali todo mundo em direção vê o que ele está fazendo como é que é aliás quando a gente está construindo isso gera uma curiosidade tem muita gente olhar tem muita gente ver o que você está curioso o ser humano é naturalmente curioso. Agora, eu acho que é um desafio, não é uma coisa simples você resolver esse problema de trabalhar com as artes visuais, ainda mais quando você coloca uma problemática dessa. Quero trabalhar as artes visuais, somente arte visual, não quero colocar nenhum tipo de arte. O que eu posso fazer? Dá para fazer algumas coisas, não digo que não dá, claro que dá. Agora, como você pode fazer isso? Tem que ser pensado. Como você vai levar uma pessoa para ver um trabalho de uma exposição de pinturas, se ela não está acostumada a ver exposição de pintura? Põe uma banda, outra banda, traga algum atrativo. A ideia, basicamente, é essa. Criar a integração. Marcos, eu gostaria de te questionar algumas coisas, por exemplo, eu tenho visto, normalmente, no mundo, mais associados a um discurso político, a um discurso que isso foi há um tempo. hoje, se você tivesse que dizer assim, desses doze painéis, quais as temáticas que você propõe ou que as pessoas escolhem para os seus trabalhos. E eu gostaria também assim, de que forma você compõe o preço da obra de arte? Olha, a temática... Eu sou idealista, eu sou um cara idealista, sabe? Só que esse idealismo, ele surgiu quando eu saí do Brasil a primeira vez. Eu saí e eu percebi que o brasileiro não dá valor pro próprio trabalho. Ele dá valor pro trabalho do outro, ele não dá valor pro próprio trabalho, certo? E você vai na Europa, o pessoal lá dá muito valor pro trabalho deles. Um cara em Portugal, eu fui um artista em Portugal, assim, vendendo as obras dele por 5, 8 mil reais. E aí eu fui conversar com ele, perguntar quais países ele já tinha visitado e tal. Era em OEiras. Ele falou, Caio, eu nunca saí de OEiras. Aquilo que eu li foi um choque. Como assim? O cara vende uma obra por 8 mil reais e nunca saiu de OEiras? Como que pode isso? Porque eles valorizam, tá? Você não precisa mostrar o seu trabalho lá fora pra ser valorizado aqui dentro. Então, essa é uma questão essencialmente cultural. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer alguma coisa pro meu país também. Primeiro, mostrar que a gente não tem que ser concorrente de ninguém. Se o meu colega... Vamos supor que ele tá no trabalho de pintura, eu faço tela. Então, é interessante, né? Eu vou fazer uma exposição, vou vender minhas pinturas, vou vender minhas telas. Aí, o meu colega que também faz pinturas, já vai pôr, o Druchac já vendeu os telas pra aplicar. Eu sabia que aquele cara que queria comprar uma pintura, ele comprou o Druchac, não vai gastar um pra mim. Não, é o contrário. Quando um outro artista tá fazendo o trabalho, tá fazendo as suas exposições, ele tá estimulando, ele tá fazendo com que as pessoas passem a consumir arte. E aquele cara que, se ele comprou uma pintura do Furano, do Ciclano, do Beltrano, ele vai comprar a minha também. Porque ele tá, aos poucos, ele passa a consumir aquela cultura. Então, é legal quando surgem outros artistas. Eu não tenho que olhar ator de potas. O cara vai, meu concorrente. Não, ele é meu parceiro, ele vai me ajudar. Sabe? Então, voltei pro Brasil. E depois que eu saí, voltei e comecei a querer fazer os trabalhos aqui, de repente até sem cobrar. Então, fazer um mural sem cobrar, por quê? Porque não tá indo no meu bolso, mas tem um monte de gente que não tem acesso ao museu e vai olhar esse trabalho, vai passar a ter acesso àquela aula de arte. Então, é nesse sentido que eu disse que eu passei a ser muito mais idealista. E comecei a perceber que se você não vai olhar o seu parceiro como concorrente, você também não pode olhar o seu parceiro, o seu vizinho, Uruguai, Paraguai, como concorrente. Você tem que olhar como parceiro também. Porque somos todos parceiros, somos todos no mundo. Agora, o brasileiro não enxerga isso, acaba não vendo, não posso generalizar. Mas muita gente não enxerga isso. E eu acho que isso é o primeiro ponto pra você poder fazer o seu trabalho de arte. Então, eu acho que é a partir desse momento que surgem essas questões políticas na arte. O meu trabalho tem questões políticas também. Eu fiz aquele mural que, se vocês olharem, ele tá bem velhinho, a gente vai refazer agora em alto, eu acho, relevo. Mas quando passa aqui, que passa do lado do Hotel Monza, tem um mural grande, tem isso no lado direito, tem uma balança, no meio do mural, bem no meio, tem uma balança. E de um lado da balança, vocês vão ver, assim, tragédia. E do outro, vocês vão ver sucesso. Então, é o que a gente não quer e o que a gente quer. Então, de um lado, você vê morte, você vê, sabe, aquelas casinhas todas no quarto, lixo. Do outro lado, você vê sol, você vê tudo aquilo que você quer. Então, é o que você quer e o que você não quer. É um discurso político? Claro que é. Certo? Não é sempre que eu coloco discurso político no meu trabalho. Porque, às vezes, a gente, mais sim, o discurso político, ele tá influíssimo. Você vai fazer um trabalho numa universidade, o cara fala, olha, seria legal colocar uns livros aqui, é bom você colocar... E aí ele vai colocando algo que tá relacionado com... Isso é política. Se você perceber, isso é política também. Você vai fomentar aquilo que já está acontecendo, mas a partir de um trabalho de arte. Né? Eu acho que a gente deve, sim, utilizar a arte pra disseminar ideias. Eu acho que é a partir da arte que a gente te ensina nas ideias. Você não... Você pode passar a sua mensagem através do seu trabalho. E a questão do preço é muito relativo. Eu vendo, eu tô entre dois e três mil reais um metro quadrado. Por que um metro quadrado? Porque tinha uma época que eu vendia por obra. E aí tinha uma obra pequena que eu gostava muito, valor sentimental, eu colocava o preço lá nas alturas. Mas essa obra é até feirinha, aquela ali é maior, é mais bonita e é mais barata. Então... Só que eu percebi que não... Quer dizer, quem é que define, na verdade, o preço não é um artista. Eu comecei definindo o meu preço. Depois, eu passei a não definir mais. Eu deixei que o mercado definisse o preço. E... Ele tá na faixa de dois mil reais um metro quadrado. E se eu abaixar, eu não penso fazer. E... Eu não quero ficar... Quer dizer... Fazer milhões de pinturas. Onde você chegaram a se encontrar numa pintura minha. Eu não quero isso. Não é esse o meu objetivo. Porque daí ele deixa de ser cultural. Ele passa a ser, sei lá... É, talvez não deixe de ser cultural. Mas... É... Eu acho legal essa questão de não ter tanto assim. Sabe? Então quem define o preço acaba sendo o mercado. E eu acho que você... É... Você coloca o preço ali. Enquanto tá vendo... O que adianta eu colocar a quarenta mil reais uma pintura? Se eu não vou vender uma pintura a quarenta mil reais? Não adianta. Eu tive uma proposta em São Paulo. É... Antes de vir pra cá. De aumentar as minhas... Ou... A minha obra de... Que era dois mil reais. Aumentar para... Doze mil reais. Eu falei... Mas pra quê? Não... Porque... Aí ele tinha umas quatro ou cinco que ele ia vender. E olha... Só que se eu fizer ele... Eu até posso fazer. Tá... Legal. Só que daí eu vou ter que produzir bem pouquinho, né? Porque... Ou vou produzir só pra mim. Porque daí eu... Eu faço um monte de trabalhos. Se o cara não paga doze mil reais eu não vendo. E aí... Eu vou fazer por quê? Com tudo aquilo. Ou faz como ver três milhares. Que ela pinta quatro... Quatro ou cinco telas por ano. E não faz mais nada. Eu não consigo pintar só quatro telas por ano. Não dá. Sabe? Eu... Eu gosto de produzir. Eu gosto de... Eu gosto do que eu faço. Né? Então... É o mercado que acaba fazendo o preço. Não... Você dá o pontapé. Né? Agora... Se você chegou... A dois mil... Não venda por mil. Não venda por quinhentos. Porque aí você tá... Você tá desvalorizando o seu próprio trabalho. E o cara... E você... Pior... O cara que pagou dois mil reais vai se sentir traído. Você não pode trair o cara que confiou em você. Sabe? Então... Nunca surra. Deixe o seu preço mais... Mais... Suave. 300 reais. 200 reais. 400 reais. Sei lá. Marcos... Marcos... A gente teve uma visita de um artista de Natal, Marcelo Borgo... Uma semana. Ele falou a mesma frase que você falou no começo da nossa conversa. E quando o aluguel dele dá pra vender, pra vencer... Ele vai e vende as obras dele pra poder pagar o aluguel. Então... Tudo bem. Eu acho que... Todo trabalho. Não só de arte. Eu trabalho... É... Hoje eu sou funcionário do IFPM. Mas eu comecei... Eu trabalho com eletrônica. E eu trabalho com celulares. Com sete celulares. E... Assim... É... Eu uso o termo prostituição. Foi uma prostituição muito grande nesse mercado de celulares. Hoje em dia é um serviço que uma pessoa faz com qualidade, com garantia. E cobra um preço... Vamos dizer... Só dando um exemplo... 100 reais. Aí... O mesmo serviço que você vai no camelô... O cara faz por 20 ou 30. Entendeu? Só que... Você volta daqui a um mês lá e não tá mais lá. Não te dá garantia. É... Não tem garantia. Não tem respaldo. Qualidade. Né? Então... Todo trabalho tem que ter o seu preço justo, né? E... É muito ruim a gente fazer isso aí que você falou mesmo. Não é bom você... Você faz uma coisa com outro preço. De uma hora pra outra você baixa. E aí? Cadê o respeito pelo consumidor? E tem um tipo pior aí de prostituição. Que é... Eu fiz isso uma vez. O cara... O cara queria que eu fizesse um trabalho... É... Impressionista. Mas é um trabalho que impressionista. Não, mas eu quero, não sei o quê e tal. E... Te pago tanto. E aí... Eu não olhei pro trabalho. Eu olhei pro dinheiro. Tava precisando do dinheiro. E aí eu fiz. Até hoje eu me arrependo. Hoje eu não faço mais. Mesmo precisando. Então... Se eu... O cara quer um trabalho num determinado estilo. Eu tenho tanto amigo artista meu. Depois eu fiquei pensando. Puxa, podia passar por fora. Sabe? Então... E eles também estão precisando. Então eu vou lá e falo. Olha... Vou te trazer o cara que vai fazer. E... Vale muito mais. Sabe? Então eu tenho duas obras minhas assinadas. Assinei lá no chat. E que não são minhas na verdade. Porque... É... Quer dizer... Mas eu aprendi com isso. Eu aprendi e eu passo isso pra frente. Então... É como... Você trabalha com o celular. Aí o cara... O cara chega lá e fala. Não. Consegue a minha TV aí. Vai. Não acontece isso. Porque... É... Hoje eu só trabalho com BlackBell e iPhone. Muita gente leva outros aparelhos. Pra eu consertar. Eu posso até conseguir. Mas eu vou levar muito mais de tempo. E pode ficar... E posso... Pode ficar muito. Eu passo por problema. Entendeu? Mas isso que eu só tô conseguindo fazer. Agora... Que eu já tenho uma certa estabilidade financeira. Antigamente eu... Pegava quem viesse pela frente. Até secador do cabelo. Se o cara levar... Se você não sentar. Mas secador é fácil. Tá vendo? Já que você tá falando... Que... Desse... Que não... Que era... Que não era... Surrealista. Vamos comer esse serviço. Esse trabalho não é surreal. E seria o quê? É o quê? Estilo que não... Que não existe... Estilo que não existe mais... Estilos. Mas essa sué poética... Atual? Geometricista. Você que criou esse estilo, denominou esse estilo, essa poeca? Olha só, as pessoas sempre perguntam qual era o seu estilo. Tinha uma época que eu não sabia qual era o meu estilo. Eu olhava, olhava qual era o meu estilo. Quer dizer, quando era surrealista eu sabia. Mas depois que eu comecei a mudar, eu passei a não saber qual era o meu estilo. E eu passei a olhar os estilos que tem. Então, ele é cubista? Aí teve uma época que eu cheguei à conclusão que o meu trabalho era neocubista. Era um neocubismo expressivo. Porque eu utilizava expressão, utilizava o cubismo, mas era um cubismo novo, era algo diferenciado. Mas não estava certo, porque ele não era exatamente isso. Ele era uma outra coisa. E eu cheguei à conclusão que ele não era nada. Ele era algo absolutamente diferente. E eu precisava dar um nome, porque as pessoas perguntavam. Então, eu não queria dar um nome, mas eu precisava. Faça uma exposição para você ver qual é o seu estilo. Mas muita gente vem e pergunta, qual o estilo que você viu? Que nem você perguntou para mim agora. Qual que é o seu estilo? E aí eu vou dizer o quê? Então, como não tinha um nome, bom, então eu vou criar um nome. E como a palavra geometricismo, eu descobri que a palavra geometricismo não era usada. Ela existe, mas não é usada. Procura para você ver. Ela não é usada. Aí eu passei a utilizar. Anos atrás. Passei a utilizar. Ah, quer saber? Então, eu vou utilizar ela. E passei a forçar a barra. Então, no início, o trabalho não era geometricista. Eu passei a utilizar as formas geométricas. Lógico, não uso régua, não uso nada. É uma aproximação geométrica. Mas para eu poder dar o nome do estilo. Então, pronto, eu tenho um estilo. Só que eu não uso estilo. Eu uso poética. É o que você falou. Mas isso é mais que uma questão conceitual. Já que eu não posso, sei lá, matar o estilo lá atrás, eu não uso estilo. Mas eu uso uma poética. O meu trabalho tem características geométricas. Então, geometricistas. É, basicamente é isso. Entendeu? Porque fica muito mais fácil. E eu já conhecia artistas em São Paulo que passavam a utilizar esse nome também. Ah, o meu trabalho também é geometricista. Me mandaram e-mail e tal. Então, tem... Eu conheço alguns. Eu tenho alguns artistas que enviaram e-mail para mim perguntando se o meu trabalho é geometricista. E aí, eu entro nas conversas, explico para ele, eu faço ele decidir. Não sou eu que eu decidi que o trabalho é inteligente. É ele que tem que saber. Será que pode chegar a ser um movimento? O que é um movimento? O que é um movimento? Porque o cubismo teve duas ou três pessoas que fizeram e depois foi chamado de movimento. Então, eu não quero entrar nessa questão de que movimento é uma coisa que te traz. E se mataram o estilo, então mataram os movimentos também. Não é? Então, não que não possa ser ressuscitado. Pode, né? Mas enfim, o nome surgiu mais da necessidade mesmo de dar uma resposta para as pessoas. Qual que é o seu estilo? Tá? Já que é geometricista. Pronto. O que é diferente? Então, não acontece. Agora, o cara vai fazer o trabalho... Se ele copiar exatamente o meu trabalho... Eu poderia dizer que o estilo é do Shark. Porque você vai ver linhas que têm... Algumas delas têm contorno. Outras, contorno preto. Outras têm contorno colorido. Aqui você vê o contorno preto. Depois tem outro contorno azul aqui. Certo? Você vai ver contorno branco. Contornos multicoloridos. Locais que não têm contorno. Tem as descontinuidades. Se você está indo aqui, para e continua embaixo. Então, tem muita linha que vem aqui, para e continua lá. Aí tem essas manchas que é para contrapor o regular e o irregular. Eu gosto do regular e irregular. Então, se o cara colocar todos esses detalhes que tem no meu trabalho, ele vai acabar fazendo uma obra no Shark. Não vai fazer um trabalho geometricista. Porque você pode fazer um trabalho geometricista sem fazer algum trabalho no Shark. E os dois vão ser geometricistas. Mas isso, se o cara quiser chamar de poética geometricista. Isso vai depender de cada um. Então, eu já conheço alguns que chamam. E até aqui, no departamento de artes, teve pessoal que me pediu para dar um curso de geometricismo. E eu já comecei, até comecei a preparar. Porque, assim, é... Dois anos que estão insistindo para eu dar esse curso. Você tem que dar um curso de geometricismo. Você tem que dar um curso... A primeira vez que falaram, eu achei engraçado. Mas, como assim? Depois eu fui entender o que eles queriam. E eu comecei mesmo a criar isso daí. Até para... Até para dar uma resposta para esse pessoal. Tá. Então, vou mostrar para eles como você pode fazer um trabalho geometricista. Ou várias linhas. E pronto. Se ele quiser trabalhar com isso, pode trabalhar. E, como assim? Ah, não tem problema nenhum. Nem! Já... Só, estamos perdendo o resultado. A questão da abstração e da... E da... E da intuição. Como é que você está utilizando aí o resto desses... Olha só... Vamos voltar um pouquinho aqui para o geometricismo. O trabalho é geometricista. É. Mas se você olhar, você também pode dizer que, se bem que você está nesse caso aqui, você está identificando umas folhas, então você não vai dizer que é abstrato, né? Agora, existem alguns, vai, isso aí poderia ser abstrato, mas ele é geometricista. E quando eu pego e coloco no trabalho, eu coloco, por exemplo, isso aqui que você identifica, aí ele é surreal, porque se você olhar, você tem duas mãos que ao mesmo tempo formam asas, mas são mãos, mas formam asas, então formam pássaro, então é algo surreal, mas não é geometricista? Então, eu estou misturando os estilos, é isso que eu estou fazendo? Na verdade, o mais forte aqui sempre vai ser o geometricista, porque eu sempre trabalho essa característica do geometricismo, eu coloco em todas elas, e não é sempre que eu coloco essa característica do surreal no trabalho, então sempre vai ser geometricismo. Você pediu para eu comparar a intuição e a abstração. Eu gosto de, por exemplo, pegar uma caneta e fazer um trabalho já direto. Eu, canetinha preta, ele fazia um trabalho, porque se eu errar, eu não posso mais consertar, certo? Então, de certa forma, eu tenho que ter uma intuição muito forte para conseguir fazer o trabalho sem errar. E se eu errar, eu tenho que achar uma forma de equilibrar, de deixar o trabalho equilibrado, e ainda assim ficar legal. Então, é uma maneira que eu encontrei de, de repente, criar coisas novas. Porque é muito... Pegar um lápis e uma borracha e daí eu não gostei. Eu apago, tá, cheguei uma hora, agora está perfeito, agora eu vou passar a canetinha. Isso aí, qualquer um faz. Certo? Agora, faça um rabisco qualquer e tente achar uma solução para isso da lei. Não é fácil. Porque, às vezes, você fez uma curva e você não tem, não tem outro tipo de curva que você vai colocar do lado dela para dar um equilíbrio. E o trabalho, ele só é legal quando ele está equilibrado. Não é? Eu entendi, na verdade, a questão da intuição que você está colocando aí. Estou falando da intuição porque esse trabalho, ele é muito geométrico. Eu entendi, mas, já, os traços, as linhas e as linhas, e as linhas, como você diz, ah, difícil vai ser encontrar uma linha que equilibre com essa. E, nesse processo de encontrar, ele seria mais geométrico, assim, mais matemático ou intuitivo? Você, na minha intuição, pede que vale para ele fazer isso, tal, ou ele é matemático? Não. Se eu colocar aqui, não vale a sério, aqui é melhor, ele somando aqui, vai dar esses pontos, tal. Não, é uma mistura. Vamos partir, assim, na parte mais básica possível. Você pega uma folha quadrada e você coloca um quadrado exatamente no meio. Se você colocar um quadrado exatamente no meio de uma folha quadrada, ele está equilibrado. Se você pegar esse quadrado e você não colocar no meio, você vai tirar o equilíbrio. Certo? Bom, como é que você vai equilibrar daí? Aí você tem que, de repente, colocar alguns outros elementos para equilibrar. Então, eu poderia dar um exemplo assim. Eu posso colocar duas bolas, uma do lado da outra, exatamente do mesmo tamanho, pretas. Certo? Elas estão equilibradas porque elas estão posicionadas exatamente no mesmo ponto. Agora, eu vou...